Fala Pãs Gamer do Youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo Dessa vez eu venho trazendo pra vocês mais um Roblox, exatamente Só que eu quero pedir uma coisa antes de o vídeo começar Que é o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito Só assim você pode continuar assistindo esse vídeo, tudo bem? Esse é o nosso combinado Já deixou o seu like, se inscreveu no canal Então agora você está liberado para assistir esse videozinho Vamos lá! Ah mãe, que bom que a gente veio aqui no parque, me falaram que é novo É, esse parque é muito lindo, você vai adorar minha filha Ele tem um pet shop, né? Tem, tem um aqui pertinho, você quer conhecer? Ah, eu quero, mas pra mim conhecer, eu quero que vocês deixem o like Tem que deixar o like lá embaixo e se inscrever no canal, tá tudo aqui embaixo Ah, minha filha, que coisa linda, você quer adotar um animalzinho? Eu quero, mãe, só que eu não sei qual que vai ser ainda Olha, a gente pode ir lá pra você conhecer melhor então E acabar escolhendo Que tipo de animal você prefere? Olha, eu gosto de todos, mas então eu vou deixar você escolher, tá bom? Uhum, então vamos lá escolher Vamos lá? Vamos Então vamos Nossa mãe, que lugar lindo, é bem grande Que lindo aqui, né Julia? Vamos conhecer melhor? Vamos, mas eu tô preocupada com os vídeos de hoje, será que deram certo? Não, vai dar tudo certo, vamos curtir nossas férias Vamos lá, vamos conhecer Nossa, esse lugar é muito incrível, olha isso Nossa, cada coisa linda Né, eu não sei qual que eu vou escolher Mãe, olha aquele ali, eu acho que eu vou querer ele, ele é muito fofinho Então tá, minha filha, você fica escolhendo que eu tenho que sair, tá bom? Tá, eu vou ficar aqui brincando com ele então Isso, divirta-se, tá? Tchau Tá, beijo Beijo Ai, eu sempre tive o sonho de encontrar alguma ou algum youtuber em algum lugar que eu fosse Eu nunca consegui realizar essa façanha Os meus amigos sempre ficam jogando na minha cara Ai, eu encontrei tal youtuber Ai, eu encontrei aquele lá, aquela lá, e lá lá lá, e blá 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 E eu nunca encontro alguém, eu já tô cansado disso Cris, mãe Miguel, a mãe da Julia Ai, oi Oi, tudo bom? Tudo ótimo, meu Deus, eu não acredito que você está aqui É, sou eu mesma, Cris Sabe a Julia, minha filha? Eu sei, eu sou muito fã dela Ah, então você vai adorar Adivinha onde ela está? Ah Tá aqui no pet shop, escolhendo um bichinho Ela tá lá dentro, vai lá Ai, mas eu não quero atrapalhar ela Não, vai lá ajudar ela Ela vai adorar Não, acho que ela não vai gostar Eu vou depois então, mas antes eu quero ter uma conversinha contigo Então pode falar Vem cá, olha só O meu pai, ele colocou crédito pra mim no celular, acabou de chegar aqui Ai Vem cá, senta aqui no banco comigo Ah, deixa eu falar Eu adoro os vídeos de Minecraft de vocês, de Roblox e também de Kogama Ah, é? Que bom, você assiste todos? Assisto todos mesmo Que legal, muito obrigada De nada Ó, eu tava escutando uma música aqui, ó, no meu fone e eu até parei de escutar ela Que bom, que bom que você gosta desse parque que é tão lindo também, né? É muito lindo Hoje a gente veio dar uma volta, aproveitar as férias Ah, vocês tiraram umas férias? Ai, tiramos, a gente estava muito exausta Imagina Sabe, de vez em quando é bom parar um pouquinho, né? Descansar Eu faço isso, sabia? Mas, pra falar a verdade, eu já tô morrendo de saudade de jogar Ah, é muito legal jogar Eu adoro também É, e a Júlia também Hum, vocês, assim, moram por aqui mesmo? Sabe, é quase perto, não é tão perto daqui, a gente veio de carro Hum, então acho que é um pouco longe mesmo É, dá uns 20 minutos Entende, olha só, vamos dar uma nadadinha aqui nesse lago? Vamos Ai, ele parece ser muito legal Dizem que a água é bem quentinha Quer que eu vou primeiro? Vem cá Ah, você tá pescando? Tô Ah, eu adoro pescar Tá bom Então vinha pescando aí Ah, eu vou tomar meu banho Aqui nessa água super deliciosa Plã, 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 plã É muito quentinha Você não vai se afogar, hein? Não vou afogar, não Eu vou pescar com você, eu acho Mas antes, eu vou passar de novo aqui por baixo dessa ponte Pra me dar muita sorte E mais sorte Pra falar bem a verdade Eu acho que eu já tô com mega sorte, né? Porque assim, não é todo dia que a gente encontra um youtuber dessa super legal Agora tá, deixa eu vir aqui Vamos fazer um campeonato de pesca? Vamos Eu quero ver quem vai pescar mais Ai, é muito difícil Pera, como eu faço? Ah, nossa, eu taquei muito perto Também não sei Ah, eu acho que eu quase taquei em você Ah, eu tô até cansada Fico só olhando pra água Pra mim já tá bom Ah, sua doidinha Mas, me fala mais sobre você Ah, eu tenho, deixa eu ver Hão 16 anos Hum, e? Eu fico o dia inteiro na internet Vendo o vídeo de vocês E? Minha mãe briga muito Ah, mas Por um lado ela está certa Se você não para nem para comer? Não Ah, bom Mas então Daí ela tá correta, né? Não Ninguém precisa parar pra comer Você pode ficar na internet, sim Mas você tem que parar pra comer Pra ir ao banheiro Tomar água Estudar E depois você volta novamente Ai, tá bom Eu já cansei aqui de ficar pescando Eu vou sair Pronto Então eu também vou Que bom que você também vai Vem cá, olha só Eu quero te apresentar um ponto turístico Que vai ter aqui, tudo bem? Onde é que você tá? Aqui, ó Na sua frente Ah, tá bom Tem tanta gente aqui nesse parque Você é meia perdida Ó Bom Vamos lá Aqui parece que eles vão construir Alguma coisa nova Eu tô assim Bem ansioso pra saber o que vai ser Talvez vai ser, sei lá Um parque de diversão E vai ter montanha-russa Balanço Pra as pessoas Brincarem Hum Vai ser muito divertido Mesmo Ai Eu tô esperando tanto Por esse momento E o legal é que você vai poder Vim aqui, né Mas com a sua filha também Pra ela brincar Ih, senta aí comigo Vamos descansar um pouquinho Você tá sentado em cima do banco Toma cuidado Pra você não cair Se eu fosse você Eu saia, hein Isso É mais seguro mesmo Que bom Agora você tá protegida, né Ah, sim, né Esse parque tem tanta gente Você veio mais vezes aqui Ou é a primeira vez? Eu já vim várias vezes Ah, eu é a primeira vez Sabia? Eu trouxe a Julia hoje Sim, você já me falou Na verdade, eu queria fazer Uma surpresa pra ela Porque eu sabia que aqui Tinha um pet shop, sabia? Hum, tá bom Acho melhor eu ir lá conhecer ela agora Vai, vai lá Vai lá ajudar ela A escolher um bichinho de estimação Foi um prazer conhecer você Tchau Prazer é todo meu Tchau Beijos Julia Beijos Eu sou seu fã Ah, eu preciso te encontrar Então, galerinha Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja um inscrito Ative o sininho das notificações Pra não perder nada Me siga lá no Instagram Que é uma rede social Que eu tô mega usando E também lá no Twitter Pra gente conversar Bater um papo bem legal Um beijo, tá bom? Um... Deixa eu ver Um abracinho E até os próximos videozinhos Olha, até rimou Meu Deus Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus